O acidente foi na PR-182 entre os municípios de Ampere e Realeza, perto do trevo de acesso a Santa Isabel, às 6h50 da manhã desta sexta-feira. Envolveu essa carreta com placas de Chapecó e esse carro com placas de Cascavel. O motorista do carro, Jefferson Salustiano, 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros tiveram bastante trabalho para liberar o corpo das ferragens. A gente teve um trabalho meio complicado para fazer a retirada da vítima. Ela estava bem encarcerada, a colisão com o caminhão foi uma colisão frontal no lado do motorista, o que resultou nessa colisão de grande porte. Com a violência do impacto, a carreta foi parar em uma lavoura, a cerca de 50 metros do choque. O motorista, que não sofreu ferimentos, contou que seguia sentido Beltrão, quando o carro, que fazia o sentido inverso, invadiu sua pista provocando o acidente. Após o trabalho da perícia, o corpo do motorista foi encaminhado ao IML de Francisco Beltrão.